Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de pão? Eu conto que a nossa caminhada com o conteúdo está começando aqui no Campolim. Caminhada com o conteúdo, você sabe, é um presente, né? Dos vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique no máximo em dois. Qual que é o assunto da nossa caminhada nessa sexta-feira num dia maravilhoso, viu? Céu completamente aberto, sinal que vamos ter um fim de semana bonito, né? Qual que é o assunto da caminhada desta sexta-feira? Para pra pensar. Cuidar de você deveria ser uma prioridade. Amigo Manuel, alô Goiânia, abraço Manuel. Ó, você que cuida de tantos compromissos, cuidar de você deveria ser prioridade, viu? Eu não sei se você acompanha a minha caminhada todos os dias, mas... Eu resolvi, numa caminhada, trazer alguns textos interessantes. Eu faço isso aqui todo dia, viu? Bem cedo, muda um pouco o horário, porque muda um pouco o público. O número de internatos, pessoas que acordam mais tarde, né? Por exemplo, o Anderson, daí, que piscina acordou cedo. O Marco Luz também cedo. Mas tira um tempinho durante o dia pra curtir. Deixa eu falar com você. Cuida de tantos compromissos, que é ombro amigo, nas horas mais difíceis. Dá conta de tantas coisas ao mesmo tempo, todo dia. E trabalha dura no sonho, e acredita no que é correto. Você que vê a minha caminhada aqui, ó. Às vezes parece... Você quer abraçar o mundo, esquece de abraçar a você. Verdade, hein? Você deveria ser prioridade na sua vida também, viu? Quanto tempo você leva cuidando de você? Fazendo alguma coisa pra você? Há quanto tempo não tira um tempo de boa qualidade de vida pra você? O que você tem feito pra você? Diga. Eu não sei o que te tira um riso, um riso feliz. Ou o que faz seu coração ter paz. Talvez seja uma noite de sábado regada a música, ali no P2. Ou no salão, como pelo e pele. Ou lê um livro. Ou planejando o quê? Deixa eu ver. Férias. Talvez você goste de correr num parque como esse. Chama Campolim. Fica aqui em Sorocaba, na minha cidade. Interior de São Paulo. Ou olhe pra uma academia que pertinho tem a ápice. Ou ter uma alimentação saudável. Leve light, chefe. Eu sempre recomendo, viu? Marmitinha fitness. Eu não sei. Eu quero acreditar que estou falando com você. Eu não sei exatamente o que tem feito pra cuidar de você. Só sei que precisa desse cuidado. Doar-se pros outros. Tentar ser melhor. É importante às vezes, viu, Fábio Marcontes. Bem, Fabinho. É importante. Mas se deixar de lado. Sempre que é possível. É engano demais. Pode ser que depois disso as pessoas percebam que você nem sempre está disposto a atendê-las. Muito provavelmente, viu? Ó, preste atenção você que vê a minha caminhada. Não sei se você está na minha página do Face Jarbas Duarte. Ou na caminhada com o conteúdo, outra página. Ou um dos grupos que compartilham. E que de repente muita gente compartilha. Eu não sei como é que você está vendo. Não sei se está no trânsito da grande cidade. Não sei se está quietinho no seu canto. Até gostaria de saber como é que você me vê. Esse papo. Muito provavelmente você terá que começar a usar a palavra não. Como forma de impor limite, viu. O ato de ceder é importante. É claro. Mas o de se amar é também. Eu vou... Até mais, viu. Vão confundir com egoísmo às vezes. Ah, mas tudo bem, viu. Não se anule. Alguns vão dizer que você é egoísta. Você... Aprenda a ser não disponível. Disponível. Eu acho. Sinceramente. Que isso nos mostra muita coisa, viu. Por que que mostra? Inclusive que ser gentil não é o mesmo que ser amado. Ah, para aí. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Ó, uma frase que eu li dia desses. Quem cuida também precisa de cuidado, viu. Eu li aqui no Face. Quem cuida também precisa de cuidado. Eu desejo no fundo do coração que fim de semana que está chegando você se cuide, viu. Permita-se errar sem se culpar o tempo todo. Sem se achar um fracasso. Sem se comparar com os outros. Como você se compara com as outras pessoas. Como você deixa fazer isso. Para. Ah, porque ele é assim, ele é assado. Porque ela é... Cada um é cada um. Até certo ponto falar essa frase cada um, cada um parece egoísmo. Mas cada um é cada um. Cada pessoa é diferente da outra. O curso da Mastermind, o Enneagrama, justifica isso de uma nove. Cada um é um número. Eu sou sete. Não se compara. Eu espero e desejo que você se orgulhe da pessoa que você tem se tornado, viu. Caso você não esteja feliz, vá em busca do que você quer fazer da vida sem medo. Você que vê a minha caminhada, se cuide, viu. Tire um tempo para você, faça algo nessa semana por você. Seja o que for. Eu não quero nem saber o que você está fazendo. Mas se você quiser, deixa no inbox. E se for fazer uma coisa legal para comer, eu me chamo. Combinado? Depois você me conta aqui no inbox, viu. Combinado? Muito bem. Caminhada com o conteúdo. Eu trago alguns assuntos aqui. Às vezes eu falo com você, às vezes eu falo comigo. Você sabia? Às vezes eu falo comigo também. Caminhada com o conteúdo, você sabe, aqui no Parque Campolim, todos os dias bem cedo. Eu mudo um pouquinho o horário para te pegar de surpresa. Vídeos geolocalizados. O mundo te vendo, um clique no máximo em dois. Magras, a maior franquia de emagrecimento saudável da América Latina. Magras fica em Sorocaba e Itapitininga. Mudo o colo Personalité, uma agência de turismo aqui de Sorocaba que trabalha de maneira diferenciada, viu. Onde você quer ir? Dentro ou fora do Brasil? Eles te levam. Sorobóveis, móveis para escritório, para informática. Na sorobóveis.com.br, 5Tol comprou. Vítos.ag, a melhor agência de aplicativos do Brasil. O app da minha rádio futebol foi criado pela Vítos porque o mundo já é mobile. E que piscina Sorocaba? Agora você compra a sua piscina, né, Anderson? Em 24 vezes. Restaurante Dinastia, alta gastronomia, culinária internacional. O restaurante Dinastia é o restaurante mais charmoso de Sorocaba, viu. Corretora de seguros agora. Mania completa de produtos para a sua empresa e para você. Academia APSE, Academia Integrada. Mastermind, treinamento de alta performance. Saiba como vender mais e melhor. em nome também do P2 Pub Music. Almoço, jantar, os amigos se encontram. Você está procurando aí um lugar para confraternizar aí os seus amigos? O lugar é o P2, viu. Tem uma banda para a gente lá, viu. Grupo T Protege. Segurança e limpeza. Nosso alvo é o sucesso da sua empresa. E também em nome do Instituto Paulista. A serviço do bem-estar, viu, do homem. Volte a sentir feliz e realizado. O objetivo do Instituto Paulista é tratar do paciente de uma forma completa. Levando em consideração tanto o problema físico como psicológico. Para isso eu tenho uma equipe multidisciplinar, viu. Com terapeutas sexuais, inclusive. E uma equipe pronta esperando você. o Instituto Paulista, também aqui na nossa caminhada. E em nome da escola de inglês, Big Up School. Essa é diferente, viu. A criança adora o jeito que as professoras da Marta ensinam o inglês. Fica aqui bem pertinho do Campolim, em Sorocaba. Big Up School. Ó, Marcinho Oliveira passou também ao vivo comigo aqui. Edinho Campos! Janete também, Manuel. Querido Manuel, lá de Goiânia. Manda um abraço aí para a Patrícia, sua esposa. O Marcos Luz. O querido Manuel escreveu a única comparação válida é com o que fomos ontem. É... Bom dia! Verdade, Manuel. Você tem toda a razão, cara. Qualquer dia eu vou para a Goiânia aí, para a gente comer um negócio junto. Fábio Marcontes. Fábio, abraço, cara! Poxa, que legal. O Anderson Alves, lá da IG Piscina. Aliás, eu estou criando uns conteúdos aí da IG Piscina de Sorocaba, trazendo a segurança que você tem que ter quem tem piscina em casa, viu. A gente tem que ver cada coisa, né. Então, eu vou estar trazendo alguns detalhes aqui da IG Piscina Sorocaba sobre segurança para quem tem piscina em casa. São, na verdade, precauções, né. A gente vê cada coisa acontecendo, pelo amor de Deus, né. Fala a verdade. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos embora, então? Ah, mas antes de ir embora. Hoje que dia que é? 22? Caramba, novembro já foi embora, é. Daqui a pouco tem o Papai Noel batendo na minha porta. Aliás, eu estou preocupado com o Papai Noel, viu. Mandei mensagem para ele para saber o que ele me dá. Ele me não respondeu e me bloqueou. Ô, Papai Noel, o que eu fiz, filho? Que é isso, cara? Papai Noel pediu. O que você vai me dar de presente? Ele não respondeu. Visualizou. Ele visualizou. Não respondeu e me bloqueou. Vê se eu estou bem na fita com o Papai Noel. Ó, caminhada com conteúdo, você sabe, aqui no Parque Campolim. Hoje, 22. Em nome da Alfa Polo. Fábrica de camisa Polo. Fabrica do P.U.GG7. Qual que é o diferencial do Alfa Polo? Isso aqui, ó. Esse botãozinho na gola, está vendo aqui, ó. Deixa eu virar mais aqui, ó. Mantenha a estrutura da gola perfeita. Independente do momento do dia, se é que você me entende. Fabrica do P.U.GG7. Quem faz aniversário hoje? Está na minha rede social. 22. Olha que mais bonito, ó. Kelly Rodrigues. Oi, Kelly. Flávia Moriz. Parabéns, Flavinha. Alana Soares. Parabéns, Alana. Rosane Endo. Oi, Rosane. Parabéns. Heloísa Elias. Parabéns, Heloísa. Ana Rita faz aniversário hoje. Parabéns, Aninha. A Janine... Não, Janina Mascaranhas. Oi, Janina. Parabéns. Cecília Faveta. Oi, Cecília. A Karen Passa também faz aniversário. Parabéns, Karen. E também a Lívia Irabayashi. Parabéns, Lívia. Arigato. Quem fez aniversário ontem? Ah, a Gisele Esposo do Jair Ladibira. Oi, Gi. Parabéns. Olha quem fez aniversário. Professor Feital, lá do Anglo. De Tu. Parabéns, Feital. Silvana Almeida também. Oi, Silvana. Quem mais? Ah, Demar Adade fez aniversário também. Adade. Parabéns. Eduardo Lima. Oh, Edu. E o Desimar Leite, amigo de Campinas. Sinto-se todos aí, viu? Abraçados e beijados. Nessa sexta 22, vão comer bolo Laricasa. É uma loja de bolo caseiro que tem bem pertinho aqui do Campoli. Navega aí. Laricasa, bolo caseiro, Sorocaba. Eu não sei se você viu o que eu postei ontem do bolo lá de casa. Lá de casa, bolos caseiros. Eu peguei um bolo de limão siciliano. Oh, você está de brincadeira. Ou dura de bolo gostoso assim, que acaba em dois dias, né? Ó, eu vou embora. Desejo para você um belo fim de semana. Obrigado você que passou aqui pela minha página do Facebook. Aconteceu um negócio gostoso ontem. Esse Facebook, cara. Será que quando o cara criou-se ele tinha ideia disso, cara? Não é possível, né, meu? Através de um primo, peguei o contato de uma pessoa. Maria Cecília, mora em Tatuê. Oi, Cecília! Eu acho que de todos, de tudo de todos que eu tenho amizade aqui no Facebook, a amizade mais antiga é com a Cecília. Tínhamos o quê? 11 anos no primário. Hein, Cecília? Foi muito legal bater papo com você, ver a família que você constituiu. Que legal. E saber que você já me acompanha há um tempo, eu não sabia, ó. Vamos marcar um café. Cecília, um beijo grande. Foi muito legal falar com você ontem. Amigo, o primo, né, Zé, fez esse contato. Ela até postou uma foto das antigas aqui. É tempo bom, é? Porque a gente tinha 11 anos, cara. Quantos anos atrás, hein? Nem vou fazer as contas aqui, né, Cecília? Um beijo. Vamos comer na cocadinha, você caminhar comigo nesse parque aqui. E a gente contar as histórias. Tá bom? Um abraço. Se cuida. Fim de semana, a bola rola pelo Campeonato Brasileiro. Domingo à tarde eu transmito o jogo do Corinthians. Amanhã tem uma promoção pra você que quer comprar um Nissan, viu? Tá na hora de trocar isso aí. Amanhã estarei no Grupo Destaque em Mogi das Cruzes, numa promoção surpreendente da Nissan. A convite do amigo Gabriel, estarei lá amanhã no Grupo Destaque na loja Nissan em Mogi das Cruzes. Eu vou trazer aqui, claro, ao vivo, promoção. De repente, se você quer comprar um Nissan zero quilômetro, um semi-novo, revisado e com garantia, lá no Feirão, que vai acontecer no fim de semana, lá na Nissan do Grupo Destaque em Mogi das Cruzes. Pode ser? Fechado? Amanhã a gente se fala. Um abraço. E vou trazer também outras curiosidades durante o dia. Quem me segue sabe. Eu tô sempre aprontando, trazendo coisas diferentes. E ó, quem acha que eu como tudo que eu mostro aqui, tá enganado. Só que não. Tchau, abraço. Se cuida. Esquece desse tema aí que eu falei hoje. Cuida mais de você, viu? Você vai ver que vai ser muito mais legal. Vambora? Vamos. Um abraço. Se cuida, precisar, você sabe. Tô aqui, Parque Campolim, todos os dias, bem cedinho. Tchau.